E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E nesse vídeo eu vou convidá-los a conhecer uma ferramenta Que é extremamente eficiente pra remoção de AdWords do seu computador E vai deixar ele um pouco mais rápido, um pouco mais leve E lembrando que os AdWords, eles levam a Trojans, a Malware e a outro tipo de ferramenta Essas propagandas indevidas que estão aparecendo no teu computador Essas barras de tarefas que estão levando o seu computador a isso Não sei antes, se inscreva no canal, deixa teu like Siga-nos nas redes sociais, Facebook, grupo e página Precisamos aumentar muito o número de inscritos da página e aqui do canal também Pessoal, o BPV esses dias fez como remover, melhorar o desempenho do seu PC com um clique E nesse vídeo ele basicamente fala do site dele e fala do AdWords Cleaner Ele já tem esse vídeo anterior Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse vídeo pra convidar vocês a conhecer o AdWords Cleaner Eu vou deixar o link do meu vídeo de AdWords Cleaner na descrição Aí vai vir algum inscrito falar Pô, mas ele tá fazendo um vídeo pra falar de outro vídeo? Sim, só que nesse vídeo eu vou te dar informações melhores e informações mais atualizadas Mas eu convido vocês, link tá aí na descrição e ou no primeiro comentário fixado O vídeo só tem 127 visualizações, é um vídeo de um ano atrás Caras, o AdWords Cleaner é muito bom, é um dos programas que vai ajudar a melhorar o desempenho do teu computador Vai livrar o teu computador de caminhos que levam a trojãs e a coisas que são mais prejudiciais no teu computador Então remova os AdWords, tá? Pra quem não sabe o que é um AdWord, vamos lá No site da Mauerbytes, tudo sobre o AdWord Assim, o que é um AdWord? Vamos passar aqui, ó O AdWord é um software indesejado projetado para jogar anúncios em sua tela Na maioria das vezes dentro de um navegador da web Alguns profissionais de segurança o enxergam como um precursor moderno do PUP Programa potencialmente indesejado, coisa que o Mauerbytes remove de multi Normalmente ele usa o método furtivo para disfarçar-se como um software legítimo Ou se sobrepõe em um outro programa para ludibriá-lo e instalá-lo em seu PC móvel internet, tá? O problema, pessoal, é que o AdWord, ele gera uma receita para o desenvolvedor que está levando ele Mas o que acontece? Vou fazer um contexto histórico para vocês Quando eu dava aula de informática, lá nos idos de 2002, 2000, mentira 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 O que acontecia? Alguns, principalmente programas, empresas chinesas Tinha os seus AdWords que deixavam aquelas barras de ferramentas Assim que você iniciava o Firefox ou o Google Chrome, principalmente o Firefox E elas davam uma série de propagandas O problema é que esses AdWords, eles geram receita para quem os criou E outra coisa, muitas vezes eles levavam para páginas que continham conteúdo malicioso E aí que você era invadido Quando você remove o AdWord do teu computador Além de diminuir o consumo de memória, diminuir o espaço Que está ocupando em HD com um programa que não precisava existir Você elimina um possível atalho Que pode te levar para um vírus, um malware, um keylogger e outras coisas mais E aí todo o caminho bonitinho Eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado Que é o nosso vídeo do Malwarebytes Adware Cleaner Que destrói Adware e restaura o desempenho do seu computador Porque além de melhorar o desempenho do seu computador Você também vai se livrar de atalhos para malwares, spams e outras coisas mais Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like Se inscreve no canal, comenta se você conhece uma ferramenta melhor Esse vídeo está na nossa playlist de segurança da informação Onde você tem vários vídeos Onde te ensinam a se livrar e se proteger de ameaças para o seu computador E não deixe de ver o link da descrição Ou do primeiro comentário fixado Que é o Malwarebytes Adware Cleaner Eu ensino tudo onde você instalar, como instalar, onde faz o download Tá bom? Valeu!